Cruzeiro 98 Juninho do Cruzeiro, nunca vi Juninho, Juninho do Palmeiras Num cruzamento excepcional do Diogo Barbosa O Juninho tentou cortar Porque tava chegando ali, não sei se sabe o Thiago Neves Aí ele tentou o corte A bola foi direto pro gol, fazendo um golaço Juninho Daí, Cruzeirão, cabuloso Pressionou o Palmeiras E ó Porrô todo o Palmeiras 1 a 0, Cruzeirão, Espoletinho Azul A jogada da esquerda Com ele, Diogo Atorou, surta a Barbosa Levou pra cima do Mike, passou na tranquilidade Cruzamento firme Rasteiro pra área Chegavam ali fechando o jogador Rafael Marques E também o Rafinha, mas aí o Juninho Tentou se antecipar e ó, de Canela Fez 1 a 0 pro Cruzeiro E agora E agora, enquanto o Fernando Pra chora O Cruzeirão vai pra galera e comemora Vê, Albertinho Tá feliz a torcida do Cruzeiro Porque o Cruzeiro Ficarica-pica Pra cima do Palmeiras Bonito na fita 1 a 0 Olha só, gol Bizarro, né Quer, quer chegar ao gol Mas não consegue Agora tenta uma descida Mais Mais horrível, né Porque o Dudu até chutou De fora da área Resvalou Na zaga do Cruzeiro Um grande abraço, Albertinho Pro nosso querido Paulo, do canal Caveira Azul Lá do Youtube E repassem todos os gols Do senhor É, César Também Cabeira pendurada ali Um abraço pra você, garoto Vai tentando atraver Essa equipe O Max foi correndo Na mesma direção Do Thiago Neves Em vez de abrir Pra esquerda Ou pra direita Não, é que atrapalhar O zagueiro, né É, ele acabou Fechando ali o lance Agora desce o Palmeiras Olha lá O Palmeiras Vai pra fora Que perigo, hein É, e agora o Rafinha Pagou geral Pro Thiago Neves E pros jogadores de frente Do Cruzeiro Perderam a bola lá na frente Ela sobrou pro Egídio O cruzamento na área O Borra Sozinho Foi lá e borrou, viu, Albertinho Cabeciou longe Do gol do goleirão Fábio Do goleirão Penta campeão Da Copa do Brasil Goleirão Penta campeão Da Copa do Brasil Eu sou aqui na 98 E tá o Do outro lado O Egídio Tava livre, livre Vai cruzar com facilidade Na grande área Cruzou Olha o Palmeiras A bola passa E gol Gol, gol, gol Do Palmeiras Borra Foi gol do ativersário E seu time E se ferrou É, o Palmeiras chutou O Fábio fez uma defesa Incrível Aí sobrou livre Pro Borra E ficou fácil demais É, pressão Pressão do Palmeiras Palmeiras vinha pressionando O Cruzeiro recuou demais A bola veio Começou a jogar Dola no Borra O toque pro Moisés Ele viu bem o Egídio Egídio na linha de fundo Albertinho Deu uma pancada Pra dentro da área O Dudu de calcanhar O Fábio salvou Aí o Borra Chegou mais rápido Que o Murilo Deu toque de direita Empatando o jogo Agora Um para o Cruzeiro Um para o Palmeiras E recomeça Agora o Murilo Meu filho Ele errou Vai sobrar Vai sobrar Pro Palmeiras Pra fora É um vacilo Vacilo do Murilo Ali Albertinho O Henrique dominou No meio Tocou pro Murilo Ele tentou abrir A jogada ali Para o Diogo Barbosa Errou o passe O Keno Meu filho Tem muita velocidade Colocou a bola na frente O Murilo não quis matar A jogada E o Keno Foi lá e finalizou Igual o Elber Bola pra cima Tiro de meta Um a um É para o Palmeiras Atenção Levantamento Na grande área Atenção Cabeçada Bola passa Ele empurrou Não valeu Borra empurrou O Manuel de novo O Manuel vai ali Para cima do árbitro Reclama com ele Porque os dois Já estão se estranhando Desde o começo do jogo Viu Bertinho E agora ali O Manuel estava na marcação O Borra Colocou a mão O Manuel caiu ali Fez um teatrinho E o árbitro Anulou o gol do Borra Os dois estão ali Discutindo Enfim Cruzeiro 98 Quem está passando Passou Olha o toque Atenção Vai marcar Chutou Defendeu O Pras Olha o Arrascaeta Chutou O que o juiz Está marcando O escanteio Está marcando O escanteio Que passe O Arrascaeta Saiu ali na cara Do Pras Está marcando Está marcando O impedimento Isso aí Albertinho Na verdade Ele devolveu Ele é confusão Desgramada Viu Para o Queno Queno vai tocando Aqui Tenta passar Olha o perigo Recebe de volta Não Olha o chute Fábio Ah se não é o Fábio Amigão Se não é o Fábio Firme Firme Ainda torcedor que queria que o Fábio parar de jogar bola Amigão O Cruzeiro acerta um passe caramba É estranho isso Olha o Palmeiras fazendo Cocô Fazendo errado Chega ali É porque eu falei errado Chega ali o goleiro Estava valendo tudo isso aí O chute de longe Da equipe Do Cruzeiro ali Me parece que foi o Rafinha E o Pras Teve que fazer uma defesa ali Meio perigosa também Só boa Arrascaeta Olha o toque do Arrascaeta Tentando É o Robinho Dominou o Robinho Vai marcar Robinho A versão Juntou Que golaço Salva na passe Go 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 Que boa quem fera Que boa quem fera Cruzeirão cabuloso Robinho Que golaço Que golaço do Robinho Não é Rafael Marques É Robinho Ele sabe que categoria Um toquinho por cima do Pras Que já tava deitado ali Que que é isso A diferença tá aí no craque Robinho Robinho Que que é isso Vamos o Gleison Lach Gleison Lach Um para o Cruzeirão cabuloso Zero Aqui do Palmeiras Ex-Poletinho Desgramado Não é um a zero não Albertinho É o segundo gol Do Cruzeirão cabuloso Que passe do Arrascaeta Que passe do Uruguaio Que passe do Arrascaeta Deixou Robinho Na cara do sapo Aí o velho Edu Draceira Tentou correr com o Robinho Mas não dava Na saída do Pras Um tapa de canhota Com categoria A bola morreu no fundo Das redes do Palmeiras E agora E agora Enquanto o goleirão Fernando Pras Chora Robinho Vai pra galera E comemora Feroz Albertinho Feroz Como É feroz O Camisa 19 Do Cruzeiro Cruzeirão bonito Na fita 2x1 E entrou com a 23 O Roger Guedes Olha o tapo Arrascaeta Não tá impedindo Arrascaeta Peretrou Pop tenta Driblou Passou ali o gol Tira a zaga E volta pro Pras Era pra cruzar Arrascaeta Era pra cruzar Ele driblou bonito Na saída do Pras Era só rolar pra trás A bola bateu devagarinho Vai descendo o Mike Entregou para Dudu Agora no desespero Palmeiras pode abrir Muito espaço Pra equipe celeste Olha o chute Fábio É o Tietchê Arriscou de longe Com seu cabelo amarelo De super saiadinho O Fábio Na segurança Preferiu espalmar A bola se perdeu Escanteio pro Palmeiras O jogo melhorou Hein Gleison Lardi Melhorou Descendo o Palmeiras Tentando a grande área Com o Keno Atenção Keno Vamos lá Cruzeiro Não deixa não Olha lá Driblou Chute Bateu no jogador Chegou o Digão Capoeira ali Albertinho Passou a rasteira Na bola Entrou bem o Digão Não quer saber Meu filho O Keno Driblou mais uma vez O Ezequiel Que dificuldade Pra driblar o Ezequiel A mesma coisa De você levar a bola Pra cima do Magela Escanteio pro Palmeiras Ali o Egídio Na cobrança Aqui eu vou ver quem é Ai 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 Olha o toque Pro Dudu Sai cachorro Vai tentar na grande área Que perigo A bola passa Gol Gol do Palmeiras Que bobeira Que bobeira Foi todo adversário E seu time se ferrou Que bobeira do Cruzeiro Albertinho Que vacilo Lateral pro Palmeiras Cobrado rápido Nas costas do Diogo Barbosa A bola na linha de fundo Cruzamento do Dudu Ela passou por todo mundo Que vacilo da defesa do Cruzeiro O Manuel saiu pra dar o bote Ela passou pelo Digão Borra Fez o domínio Levantou Você tava esperando o Ezequiel Chegar tirando essa bola Nunca né meu filho O giro Dentro da pequena área Empatando tudo Borra Segundo dele no jogo Agora Dois Para o Cruzeiro Dois Para o Palmeiras 40 minutos O Palmeiras vinha pressionando O Fábio fazendo grandes defesas Mas chegou no jeito do Palmeiras Bumba o meu boi E tal Vacilo do Cruzeiro ali Mas E o mano ficou P da vida Placar mais uma vez Justo aí Noventa e oito 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 Obrigado.